O mundo da vida selvagem é sempre misterioso e cheio de surpresas. Mesmo os predadores mais fortes não são poupados dos perigos que os espreitam. O que acontece quando o leão é ferido? Animais gentis como zebras superarão ferimentos físicos graves? Se você está curioso, não tire os olhos do vídeo e junte-se a nós na contagem regressiva. Momentos em que os animais se machucam e o que você nunca soube que acontece depois. Um momento precioso filmado no Parque Nacional Kruger na África do Sul. O leão de juba curta estava aproveitando os últimos momentos de sua vida com pesar. Ele sofreu uma grave lesão na coluna e estava se contorcendo de dor. Eu acho que houve uma batalha feroz antes e ele não foi capaz de escapar do destino sombrio. Faleceu na dor dos outros leões. Seu corpo rapidamente se tornou a refeição do chacal. É uma pena. Essa filmagem chocante foi capturada no Quênia. Um hipopótamo estava deitado obedientemente deixando as hienas o dilacerarem. Acho que estava exausto demais para lutar contra predadores agressivos. No entanto, não suporta a dor das poderosas mordidas das hienas. Ele tentou se levantar e tentou escapar. Claro que isso não é possível. No final, teve que aceitar o seu destino com calma. Esta hiena tem uma ferida na pata traseira. Não parece ter muitos problemas para se mover. Parece tão engraçado. O Tope foi ferido e estava descansando no prado. Uma hiena de repente o atacou. A hiena usou os dentes para agarrar a perna dianteira de Tope e derrubá-lo no chão. Imediatamente outras hienas se reuniram para se juntar à festa mortal. Um leão no Maasai Mara foi gravemente ferido em seu flanco inferior esquerdo por um chifre de búfalo. A ferida era profunda, com a banha de pele sendo esfolada, mas sem perfurações na parede do estômago ou qualquer deslocamento ósseo. Felizmente foi descoberto pelos guardas florestais e pela assistência médica a tempo. Você pode sentir a dor deste hipopótamo quando está sendo brutalmente torturado por hienas. Seus gritos eram extremamente fracos. Certamente ele desejava que alguém pudesse ajudá-lo. Ironicamente não há escapatória para isso. Uma zebra foi gravemente ferida no estômago. Estava sozinho na selva. Os pássaros se aglomeraram nas costas da zebra e procuraram por comida. Era muito cansativo persegui-los. Eventualmente ele voltou ao bando e recebeu a atenção de outras zebras. Filmado na área de conservação de Ngorongoro, o filhote de leão acabou de passar por algo ruim. Foi gravemente ferido por toda a parte. Deitou-se na beira da estrada e respirou. Está lentamente caindo em um sono eterno. Hiena atacou. Sua orelha é violentamente mordida a ponto de ficar pendurada. E seu pé é quebrado no que é uma batalha suspeita dentro do bando. Foi abandonado pela família. Parece solitário e triste. Uma hiena bem humorada o seguiu nervosamente. Esse calor irá confortá-lo um pouco. No Maasai Mara, essa zebra escapou de um ataque de leão. Foi rasgada com um pedaço bastante grande de pele. Você acha que tem a capacidade de sobreviver ou não? A leoa ferida caminha com dificuldade no Parque Nacional Maasai Mara. Seus filhotes seguiram nervosamente atrás. Espero que nada de perigoso aconteça com eles. Este velho hipopótamo andou devagar e inquieto pela margem do rio entrou na água. Um grupo de pássaros se alimenta da carne podre de seus ferimentos. Masai Mara tem um gnu ferido e ele anda com dificuldade. Uma de suas patas traseiras foi quebrada. Ele tenta se sustentar com as patas dianteiras. Parece muito cansativo. Filmado em Ngozo no Parque Nacional Kruger, Ngozo Lion Pride, é impressionante. A leoa quebrou a perna tentando caçar uma zebra e, minutos depois, conseguiu derrubar um gnu. De volta ao Maasai Mara. Trevor e nossos convidados descobrem que a zebra ferida que viram na noite anterior não sobreviveu e que foi morta por hienas. As hienas são muitas vezes confundidas com puramente necrófagas, mas na verdade são caçadoras talentosas. Hienas malhadas, como essas, matam regularmente. A frequência com que eles caçam geralmente depende da quantidade de comida disponível. Isso usa menos energia e, portanto, é uma escolha mais fácil em termos de produção de energia. Supernatural E aí 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 E aí